Dica de Mulher Campista Dica de Mulher Campista, na verdade essa dica é para homens e mulheres É verdade, é verdade Mas a dica da Sassá, pronto? A minha dica, a dica da Sassá Terminou de fazer as coisas, lavou a louça Já guarda tudo no lugar Tudo no lugar Nada de deixar as coisas espalhadas para depois você fazer Porque senão depois você não acha mais nada E tem um lugar, claro, aquilo que eu já falei Você no meio da viagem vai achando outras posições melhores para as coisas É sempre assim Mas, mantém as coisas no lugar Usou? Lava e guarda Sempre assim, é uma regra Porque se você precisa sair correndo, se começa a chover qualquer coisa Você não vai ficar que nem um desesperado catando as suas coisas Gostou desse negocinho que eu fiz para você aí? Gostei Embora eu ache que a gente precisaria ter uma bancadinha aqui em cima Isso é ideia? Fazer um suportezinho pequenininho Fazer um suportezinho Ah, fazer uma pequena mesa de serviço? Isso aí Eu conseguiria deixar essas coisas aqui Tá, vou fazer amor, vou elaborar Eu tenho uma ideia Ah Então tá Eu acho que... Não, eu estou só te dando a ideia Faz um furo Um furo aqui com aquele negócio de rosca Uhum E aí você pega uma madeirinha Corta Corta uma madeirinha assim, né? Desse tamanho Aqui assim Encaixa aqui nesses dois furos E você bota tipo um parafusinho Que você consiga rosquear em um e outro Entendi Entendeu? Acho que funciona Tá bom Fica a ideia Fica a dica Tá? Então vou mostrar para vocês um negócio Você lembra que eu estava em um vídeo Que eu falei Que quando eu chego eu decupo a imagem Eu verifico Pois é Eu fiz um vídeo Do review do camping O que que aconteceu O vídeo fragmentou Deu algum tipo de erro Deu algum tipo Opa Deu algum tipo de erro No arquivo E aí eu fui verificar Eu boto no início E boto no fim Ele deu o problema Qual é a dica Para você verificar, né? Tem uma dica A térmica do Rodrigo Rodrigão A térmica A térmica Só está faltando a minha chimareira Então, gente Está valendo Obrigado E vamos que vamos Estamos juntos E vai acompanhando aí Vai acompanhando as coisas do canal E fui Quando a mulher é amada Sem intimidade, meu Quando não tem problema não Ela tem o pé do Frodo Bolseiro Eu sou cabeludo, gente Eu sou cabeluda Eu tenho o pé cabeludo Eu sempre tive Já nasci com o pé cabeludo Aí Parece até um homem E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.